O que é a sua bandeira? 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 E os de glória, Varzim E os de glória, Varzim Vamos abraçar, não dá para ganhar Vamos à vitória, Varzim Varzim, Varzim, Varzim Oh, que exige a nossa gratidão Que temos dois, Varzim Numa só voz Temos que dar-lhe Vida e coração Está em campo, grupo de todos nós Vamos à vela, nesse mar sem fim O vento norte corre, vai depressa Leva ao mundo O nome Varzim Para que o mundo inteiro O conheça Varzim, Varzim, Varzim Em pleno adoro Da pova querida Varzim, Varzim, Varzim És a obedeça Orgulho e vida Varzim, Varzim, Varzim Vamos a ganhar dia Damos alegria Vibros de glória, Varzim Vibros de glória, Varzim Vamos avançar, não dá para ganhar Vamos à vitória, Varzim Varzim, Varzim, Varzim Hoje vem